Cara, presta atenção nessa reportagem aqui, o próximo assunto do Cidade Alerta me deixou, assim, transtornado de raiva, perda a vida pra não falar nada pior na televisão, porque eu gosto do meu emprego. Cara, eu não sei o que eu faria se eu topasse de frente com um caboclo dentro, um vagabundo desse. Coloca a foto desse miserento, desse nojento aqui na tela. Sabe por quê? Eu quero que você, mulher, inclusive, preste atenção na cara desse marginal. Esse homem aqui, ó, ele foi preso pela polícia, suspeito de transmitir, de propósito, vou repetir, de propósito, o vírus HIV para mulheres, para mulheres, eu estou falando plural. Mulheres foram até a delegacia da cidade de Piracanjuba, aqui em Goiás, e disseram aí que tiveram relações sexuais sem preservativo com o suspeito. E olha, gente, uma delas, inclusive, com o exame aí, com resultado já positivo. E a imagem dele é divulgada aí, com respaldo da lei, de acordo com o crime, então, cometido por ele. Olha a cara desse nojento. Nós conversamos aí com um delegado que investiga esse caso, vamos ouvir. Há aproximadamente 15 dias, algumas mulheres procuraram essa delegacia e noticiaram que mantiveram um relacionamento amoroso com o indivíduo, e após o relacionamento, elas souberam que haviam contraído o vírus HIV. Segundo as investigações, esse indivíduo mantinha relações sexuais com essas mulheres, sem o uso de preservativo e, deliberadamente, transmitiam o vírus para as mesmas. As investigações ainda prosseguirão, visando identificar novas vítimas, sendo que, até o momento, seis mulheres já foram identificadas e, pelo menos, três delas já testaram positivo. Vocês entenderam aí? Esse cara, ele é suspeito de transmitir, até agora, para três mulheres. Seis chegaram na delegacia e falaram, ó, nós mantivemos relações sexuais aí com esse cara. Dessas seis, três falaram que já testaram positivo, as outras aí estão esperando o resultado. A polícia agora do estado de Goiás está divulgando a foto desse balacabado, desse vagabundo aqui, para caso tenha mais vítima desse cretino. Eu não preciso falar para você, mulher, não é possível, com tantas campanhas há 10, 20 anos, 30 anos, falando da importância do preservativo. Só que hoje o povo brinca. Ah, não, a tecnologia hoje, os medicamentos hoje, está tranquilo, está tranquilo, é escambal. Está tranquilo, escambal, não brinca com HIV, não, mata do mesmo jeito. Mata do mesmo jeito. Três mulheres aí, pronto, já está aí, positivo. Tem mais três agora esperando o resultado. Por que não usaram o tal do preservativo? Se tivesse usado o tal do preservativo, ó, estava de boa, tranquilo e favorável. Fizemos mesmo, mas não vai dar nada. Mas e agora? Você avalia o psicológico das três, que já testaram positivo, e avalia o psicológico das três, que estão aí esperando o resultado, que numa hora dessa não deve estar nem dormindo. Que não devem estar nem dormindo. Alguém aí foi vítima desse cara também. O 97, eu disse, denúncia da Polícia Civil em qualquer lugar do Brasil. Eu falei, eu lembro do mesmo...